Olá pessoal, seja tudo muito bem-vindo ao canal. No vídeo eu vou fazer um tour nesse empreendimento Mirante do Frio que fica localizado no centro de Paulista. Empreendimento com 3 quartos, sendo uma suíte. O empreendimento tem varanda gourmet, área de lazer completo. Esse empreendimento fica localizado na Estrada do Frio, também perto do shopping Northway, perto da integração do Pelopters. Olha que cozinha maravilhosa pessoal. Essa parte que eu estou mostrando para vocês é a parte da varanda. Essa parte que você pode estar utilizando para lavar roupa. Essa parte aí é da cozinha. Olha que cozinha maravilhosa. Olha essa sala gente, que maravilha. Olha isso. Pessoal, olha que sala maravilhosa. Vou estar mostrando aqui também para vocês essa parte aqui da varanda gourmet. Olha que varanda maravilhosa. muito bem decorada. Estou mostrando aqui pela parte de fora. Olha essa varanda gente. Imaginei você sentado, conversando, chamando aqueles amigos, familiares. E aí ó, a sua varanda. No finalzinho de tarde, aquele papozinho bom, aquela conversa maravilhosa. Olha que empreendimento maravilhoso. Empreendimento de 70 metros quadrados. Empreendimento praticamente no centro de Paulista. Sala integrada, né? Também com sua sala de estar. Um ambiente muito bom. Maravilhoso. Esse empreendimento pessoal, tem essa parte aí que é drywall. Você pode estar utilizando essa parte aí como cinema. Você pode também estar fazendo, aumentando a sua sala. Ou até mesmo fazendo um quarto. Porque essa parte aí você pode estar alterando de acordo com a sua preferência. Só lembrando, esse empreendimento ele possui três quartos e uma suíte. Esse banheiro aí é o WC Social que eu estou mostrando para vocês. Olha que banheiro elegante. Clean. Olha que acabamento maravilhoso. Só lembrando, esse empreendimento é da construtora ACLF. Essa construtora é uma construtora muito boa. E tem recebido ótimas avaliações, tanto de cliente e até mesmo de pessoas, de autoridades no mercado imobiliário. Então, é uma construtora que está entregando com muito bom acabamento e muito boa qualidade os empreendimentos. Olha esse quarto pessoal. Cortina. Olha a quantidade de detalhes que tem esse empreendimento. Essa parte aí que eu estou mostrando para vocês é a parte da suíte. Olha que suíte maravilhosa para você estar tomando banho. Olha que ambiente ali a partir da bancada, o espelho. Olha isso. Olha a quantidade de coisas. Olha esse quarto. Pode ser o quarto do seu filho, até mesmo do seu bebê. E você pode estar decorando do seu jeito. Porque na verdade o empreendimento é seu. Só estou mostrando para vocês o empreendimento decorado para vocês se inspirarem. E você está decorando o seu empreendimento de acordo com o que vocês quiserem. Olha essa sala de estar. Gente, é lindo ou não é? Fala para mim. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando desse empreendimento. Só lembrando pessoal. Esse empreendimento tem varanda gourmet. Um empreendimento que tem 70 metros quadrados. Olha que cozinha maravilhosa. Olha que empreendimento maravilhoso. Você gostou desse empreendimento? Entre em contato comigo. Vou estar deixando meu contato aqui embaixo na descrição. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Eu te vejo no próximo vídeo.